Nióbio, o metal mais importante do mundo, está no Brasil. Em 1801, Charles Hatchett, químico inglês, trabalhando para o Museu Britânico em Londres, analisou um pedaço do mineral columbita da coleção do museu. O columbita revelou-se um mineral complexo, porém Hatchett descobriu que continha uma terra nova que implicava na existência de um novo elemento. Hatchett denominou esse elemento de columbio. Em 26 de novembro deste mesmo ano, anunciou a sua descoberta perante a sociedade real. Posteriormente, em 1846, de forma independente, o químico alemão Heinrich Hosey descobriu o elemento e nomeou de Nióbio, nome adotado pela comunidade internacional a partir de 1950. Antes que eu fale o que é Nióbio, quero convidar você a se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo e marcar o sininho para que você possa receber novas notificações de novos vídeos. E o mais importante, fique até o final, que você irá descobrir algo extraordinário sobre o Brasil com relação a esse mental fantástico que só o Brasil tem e que irá ajudar todo mundo. E agora, o que é Nióbio? O Nióbio é um metal de transição brilhante, extraído principalmente do mineral columbita e considerado de baixa dureza. Misturado ao aço, faz com que o aço fique mais resistente, maleável ou condutor. Foi descoberto em 1801 pelo químico inglês Charles Hatch, mas não tinha muita aplicabilidade. Foi em meados do século XX que esse elemento começou a ganhar mais relevância. O Nióbio nunca é encontrado livre na natureza. Ele sempre é encontrado misturado a outros minerais, tais como niobita, euxenita e outros. Os maiores depósitos de Nióbio foram encontrados associados a rochas de carbono. O Brasil detém 98% das reservas mundiais exploráveis de Nióbio do mundo, sendo 90% de todo o mineral encontrado no planeta. As jazidas estão encontradas em três cidades brasileiras, sendo elas Araxá, em Minas Gerais, Catalão, em Goiás, e São Miguel da Cachoeira, no Amazonas. Fora do território brasileiro, é encontrado em muitos lugares, mas em menor quantidade. O uso do Nióbio disseminou-se após a descoberta da imensa reserva em Araxá, Minas Gerais. Tornou-se abundante e ganhou importância no desenvolvimento de materiais de engenharia, por ser o mais leve dos metais refratários. O Nióbio oferece características especiais ao aço e a outras ligas metálicas. Bastam 100 gramas para fazer com que uma tonelada de aço fique mais resistente, maleável ou condutora. Custa uma fortuna. Cada quilo de Nióbio faz de 30 a 40 dólares, 400 vezes a contação do minério de ferro, principal mineral explorado no Brasil. Por não ter utilização comprovada desse elemento, em 1965, o governo permitiu que a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, em parceria com o governo americano, explorasse as reservas de Nióbio encontradas no solo brasileiro. Nos anos seguintes, a CBMM foi comprando a parte que cabia aos americanos e passou a ser a controladora mundial da comercialização do Nióbio. Instalada nas montanhas, a 10 quilômetros do centro de Araxá, a CBMM é uma empresa controlada pela família Moreira Salles, sócia do Banco Itaú Unibanco. É pioneira na exploração de Nióbio e hoje controla 80% do mercado global, avaliado em 3 bilhões de dólares por ano. Sua mina tem reserva estimada em 800 milhões de toneladas. Para manter o domínio de mercado, a CBMM está concluindo um projeto de expansão de 2 bilhões de reais para elevar a capacidade de produção de 100 mil para 150 mil toneladas por ano. Com a tecnologia dos supercondutores, o Brasil passou a fazer a composição Nióbio, Estanho, Nióbio, Cobre, Nióbio, Titânio, o que é extremamente importante para muitas aplicações. Com isso, vai melhorar geradores de energia, sendo que a CBMM tem hoje a melhor tecnologia de Nióbio do planeta. Eles desenvolveram uma bateria com Nióbio e investiram junto com algumas outras empresas os desenvolvimentos dessa bateria e já estão testando 5 mil baterias com Nióbio Lítio. Estão construindo um laboratório dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, dentro do Sirius, onde possui 4 laboratórios e agora tem um quinto, feito pela CBMM para desenvolverem supercondutores e depois desenvolverem baterias com Nióbio. Após isso, virá um segundo estágio de baterias que será Nióbio Lítio, depois Nióbio Lítio Grafeno e depois terá um terceiro estágio de bateria completamente sólida. A CBMM está fazendo um investimento que é o ideal para qualquer país do setor privado, fazer no setor de tecnologia juntamente com a participação do Ministério de Tecnologia na estrutura pesada tipo Sirius. Essa junção gera produtos de altíssimo valor agregado. No Brasil já temos, de Nióbio, dezenas de produtos que vão de ligas que servem para estruturas automotivas até vergalhões para construção civil, passando por ligas especiais com exposição de vanádio, Nióbio e muitas outras aplicações. Dessa forma, as ligas farão o material ficar mais resistente, mais leve, com mais flexibilidade e também muito mais barato, porque o uso de Nióbio é de mais ou menos 2% de todo o material que compõe a liga metálica, seja qual for a sua composição. Nióbio lítio, Nióbio aço, Nióbio ferro. Com a CBMM, o Brasil tem a maior produção de Nióbio do mundo. Em outubro do ano passado, foi realizada em Campinas, interior de São Paulo, a primeira feira brasileira do Nióbio, onde foram apresentados produtos desenvolvidos pelas empresas em conjunto com universidades. Na ocasião, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, CNPEM, e a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração assinaram um acordo de cooperação e pesquisa tecnológica para acelerar o desenvolvimento de tecnologia de alta performance e de materiais supercondutores usando o Nióbio. Tudo isso foi graças à importância dada pelo estudo e aplicação do Nióbio desde 2019 pelo governo brasileiro por meio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. A partir de agora, o desenvolvimento da cadeia produtiva do Nióbio passa a contar com incentivos federais. Para isso, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, criou o programa Inova Nióbio, com foco no uso e aplicações do Nióbio em óxidos, metais, ligas em materiais e produtos de alta tecnologia. Com isso, o governo federal pretende promover a inovação na indústria brasileira, dinamizar a economia, especializar os mercados e assegurar a autonomia tecnológica do país em setores de tecnologia. A portaria que cria o programa Inova Nióbio foi publicada na edição do Diário Oficial da União do dia 24 de junho de 2022. O Inova Nióbio vai fazer a gestão e coordenar os esforços do governo federal em pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, inovação e empreendedorismo envolvendo o Nióbio. O programa também vai estimular o desenvolvimento e a transferência de conhecimento de novas tecnologias e de modelos de negócios entre as instituições de pesquisa e os setores público e privado. A ideia é que todos esses segmentos trabalhem de forma coordenada no desenvolvimento de processos, produtos, instrumentação, normatização, certificação e inovações na cadeia produtiva do Nióbio. O Inova Nióbio vai ainda promover e estimular a formação e capacitação de pessoas para atuarem em pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação e empreendedorismo envolvendo o metal. Tudo isso com um produto e uma tecnologia 100% brasileira. O que você acha do Nióbio como um produto com uma tecnologia 100% brasileira? Me conta nos comentários que eu quero saber. Quer saber mais curiosidades do Brasil? Clique nos próximos vídeos que estão aqui no card. Por hoje é isso. Um grande abraço e até mais. O que você acha do Nióbio como um produto com um produto com um produto com um produto? O que você acha do Nióbio como um produto com 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 um produto? O que você acha do Nióbio como um produto com um produto com um produto com um produto com um produto? Obrigado.